Chegou na central da guarda lá que haviam caído, haviam havido três quedas de motos. Somente as duas primeiras aí, não teve ferimentos, não teve nada, as pessoas foram embarassando de rendimento. Só que na terceira, a pessoa teve uns ferimentos leves, onde foi acionado o SEAT e a corporação também para verificar a situação. Chegando no local aqui, verificamos que tinha óleo derramado na pista, já foi providenciado o pó de serro, espalhou. E o motociclista foi atendido pelo SEAT e está sendo liberado no momento. O motociclista aí é um senhor, né? Isso, é um senhor aí de 55, 60 anos de idade, ferimentos leves.